Fala Anderson! Isso, estamos todos trabalhando muito forte, próximo. Anderson, você se considera um astro internacional? Bora Anderson, mais rápido! E a Bia falou que ele queria ficar comigo, eu falei que não vou ficar com ele, mas eu queria muito. O que as pessoas achem e a gente... Nossa! Olha esse sanduíche! Chegou o Mega Becastaker, carne grelhada, muito queijo, muito bacon e molho especial, tão assustador que você afina. Obrigado!